Tem três palavrinhas interessantes, uma chamada antítese, tese e síntese. Satanás é especialista nessas três palavras. Eu confesso a vocês que eu também não domino isso aqui, pedir ajuda de um universitário para me ajudar. Uma universitária para me ajudar. Mas é o que Satanás sabe fazer muito bem. Em 1798, numa quadra, criaram-se ali a esquerda e a direita. Poderíamos dizer uma antítese e uma síntese. Para que entre esquerda e direita, criasse-se uma tese. A palavra antítese é pensamento diferente da tese, ideia contrária. E síntese, a junção da tese e da antítese. Uma nova conclusão resumida. E a palavra tese, afirmação de uma ideia ou um pensamento. Um cara expert nisso aqui, escreveu sobre isso, ensinou as pessoas a praticarem isso. Foi um grande filósofo. Chamado Hegel. Até que chame um pensamento reigriano. Agora, quem é o pai de tudo isso? Satanás. O diabo. Eu não esqueci de onde eu li sobre os selos. Não, não esqueci não. Mas vamos dentro de uma introdução. Para que eu e você, para que nós como os cristãos, saibamos diferenciar o certo do errado. Amém? O que é de Deus e o que é do diabo. O que é santo e o que é profano. Porque Satanás está manipulando pessoas. E uma minoria de pessoas que são manipuladas pelo diabo. Que está no topo da pirâmide. É uma minoria. Mas é uma minoria de uma minoria de uma minoria. Que esse templo é muito grande para ter esse número de pessoas. Que estão no topo da pirâmide. Que são manipuladas pelo diabo. E que manipulam uma massa de bilhões de pessoas. Aonde bilhões de seres humanos são manipulados. Que nós chamamos de alienados. E muitos desses manipulados são piores ainda. São rotulados lá no topo da pirâmide como os idiotas úteis. Eles os chamam de idiotas úteis. Agora, por que do mundo odiar os cristãos? O porquê do mundo do diabo odiar aqueles que pregam a palavra, a sã doutrina? A verdade, as escrituras. Por quê? Porque quem tem a palavra de Deus não está dentro de uma bolha. Quem tem a palavra de Deus não está dentro, não está aprisionado a uma caixinha. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então tudo o que você está vendo no mundo, no mundo, no mundo. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja de baixo, seja de cima, seja do que for. Ali é a nação total. As massas sendo manipuladas. Aprisionadas. Criam-se antítese e síntese. Para criar uma tese e dizer, não, ele é o homem. Nós vimos, há alguns anos atrás, o povo brasileiro dizendo e gritando, Mito, 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 Mito vai mudar o Brasil. Não foi? E o que ele fez? Cadê o super-homem, o corajoso? Não foi o corajoso? Ele não disse que era o corajoso. Eu vou mudar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu sou o cara. Esteve lá. E o que fez? Tem outro que vem. Eu vou mudar a história. Eu sou o pai dos pobres. Não vai ter mais pobre. O pobre agora vai morrer de comer picanha. E cadê onde está as picanhas? Isso é coisa pequena. Isso é quase nada do que acontece no mundo. Os homens, uma minoria de homens, promovem guerras e faturam nas guerras. Vendem armas. Quem assistiu aquele filme chamado O Senhor das Armas? Assista aquele filme, você vai entender. Quem já assistiu o filme O Advogado do Diabo? Assista. Você vai entender. Então o mundo é uma prisão. O mundo é de uma manipulação. Eles criam fatos. As vezes ao ponto de as pessoas dizerem. Ele é o salvador. Ele vai ser o ajudador. E um se opõe a um contra o outro. E parece que eles estão brigando um contra o outro. Mas lá. Tomam chá juntos. Almoçam juntos. Jantam juntos. Aqui, Deus quer tirar você da caixinha. Porque esse projeto de manipulação. Também entrou no meio dos cristãos. Entrou no meio da igreja. Todo projeto ele é pensado. E ele é pensado como? Pensado para, para, para freia. A sã doutrina. A pregação da palavra de Deus. O evangelho saudável. Um evangelho puro. Genuíno. Puro sangue. Era pregado no Oriente Médio. Você estudar a história. Você vai ver que os evangelhos puros. Puro sangue. Genuíno. Verdadeiro. Era pregado no que chamamos de Oriente Médio. Só que no ano seiscentos e tanto. Quase setecentos anos depois de Cristo. Cresceu-se uma religião. Lá no Oriente Médio. Gigantescas. E os cristãos que ali estavam. Foram abafados. Perseguidos. Mortos. E hoje há. Dezenas de países no Oriente Médio. Que é proibido pregar o evangelho. As leis que estão sendo criadas no mundo. Tem um cunho. Tem um foco. Tem um prisma. Destruir. O evangelho. A sã doutrina. Parar com que. As pessoas sejam paradas. De ensinar. Sobre valores. E isso chegou no ocidente. Chegou no Brasil. Hoje tem pasto. Eu não sei se eu posso chamar de pastores. Minha mulher não está aqui para me cutucar mesmo. Hoje tem uns endiabrados. Hoje tem uns endiabrados satanistas. Que se denominam pastores. Que são pior do que demônios. São marxistas. E que apoiam todo tipo de porcaria. Menos a sã doutrina. Será que o diabo também não pensou em criar uma antítese? Uma síntese. Para criar uma tese no meio dos evangélicos? Está uma bagunça. Uma barbúdia. Está uma bagunça. No meio dos evangélicos. Que não se fala mais evangélicos. Agora é gospel. É gospel. Vamos pensar agora. Vamos criar um tipo de doutrina. Vamos levar esse povo a gostar de dinheiro. Isso começou nos Estados Unidos. Doutrina da prosperidade. Desfoque o Cordeiro. Desfoque Cristo. Tire o foco da palavra. Não ensine sobre Apocalipse. Não ensine sobre o Reino de Deus. Não ensine. Não ensine. Não fale sobre o Reino de Deus. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. No versículo 6. Jesus ensinava tanto sobre o Reino. Tanto sobre o Reino. Tanto sobre o Reino. Tanto sobre o Reino. Que os apóstolos perguntaram para Ele. Senhor. Será nessa época que o Senhor vai estabelecer o Reino de Deus na terra? Israel? Atos dos Apóstolos. Fica ligado aí. Capítulo 1. Verso 6. Passou. Já citou o texto. Então os que haviam reunidos lhe consultaram. Senhor. Será este o tempo em que restaurarás o Reino de Israel? Antes de Jesus subir para os céus. Quarenta dias depois de ressurreto. Ele está ensinando os seus discípulos sobre. Há um texto bíblico que é a parte A do versículo. Ele é negligenciado. E a parte B do versículo é o que é mais esplanado. Buscai antes de tudo o Reino de Deus. E a sua justiça. E. E. As demais coisas serão acrescentadas. Isso não está na Bíblia. Isso é uma mentira. Isso é heresia. Isso não está na Bíblia. E as demais coisas te serão acrescentadas. Isso foi uma estratégia diabólica que impregnou a cabeça dos cristãos. Vamos ver o que está escrito? Lucas 12.31 Vamos orar para esse computador acelerar. Buscai pois em primeiro lugar o Reino de Deus. E todas. E todas as demais coisas. Essa aqui está na versão King James. Coloca na versão Ferreira de Almeida. Eu vou ler na outra versão. Versão Ferreira de Almeida. Busque antes de tudo. Busque antes de tudo o seu Reino. E estas coisas lhes serão acrescentadas. Põe na versão NVI. Busque pois o Reino de Deus. E estas coisas lhes serão acrescentadas a você. Busque pois o Reino de Deus. E essas coisas. Essas. Fala comigo. Essas. Coloca na versão Ferreira de Almeida. Mais antiga. A Bíblia mais antiga aqui no Brasil. Versão A. Busque antes de tudo o seu Reino. E estas coisas. Fala comigo. Estas. Coisas. Lhes serão acrescentadas. Do que o Senhor está falando. Sobre a vestimenta. E sobre o alimento. Partindo do versículo 22. Lucas capítulo 12. Versos 22. Olha lá. Vamos lá. Rapidinho. Aí me ajuda. A seguir. Jesus lhe dirigiu. Os seus discípulos. Dizendo. Por isso digo a vocês. Não se preocupe com a sua vida. Quanto ao que irão comer. Nem com o corpo. Quanto ao que irão vestir. Verso 23. Porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo mais do que as roupas. E aí continua. Observe os corvos. Que não semeiam. Não colhem. Não tem despesa. Nem celeiros. Contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Você sabe. Em todo o contexto. O Senhor está falando do pão. Está falando da roupa. Está falando da roupa. Está falando do pão. O Senhor está falando sobre comer. Está falando sobre vestir. Ele não está dizendo sobre as demais coisas. Ele está dizendo aquilo que é essencial. Para a sua sobrevivência. Só que a doutrina da prosperidade. A doutrina da prosperidade. A desgraça da doutrina da prosperidade. Eu vou repetir. A desgraça. A imundice. A sujeira. Os demônios da doutrina da prosperidade. Impregnou a cabeça dos crentes. Dizendo. As demais coisas. Ele não estava falando de carro. Não estava falando de celular. Não estava falando de sapato. Não estava falando de cueca. De lingerie. Ele não estava falando das coisas da terra. Não estava falando das coisas da terra. A parte A do versículo é. Busque o reino de Deus. Em primeiro lugar. Busque o reino de Deus. E a sua justiça. Essa desgraça. Das doutrinas da prosperidade. Não pregam. A parte A do versículo. A desgraça. Dos coaches. No Brasil. Esses bandos. De desgraçados. Que estão desgraçando. A igreja. A Karlret Analysis. Ajedифacrulha. A Sempre. A T-reuto. Oull. A gente. A gente. Obrigado.